Novo zagueiro é oferecido ao Flamengo, a Rascaeta é destaque no Uruguai Bruno Henrique está sendo preparado para o primeiro duelo decisivo da semifinal da Comebol Libertadores Time terá a última semana de treinos para o duelo contra o Palmeiras, domingo em São Paulo E mais, você vai conhecer uma das superdições do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rá Flamelo Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho Você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Rá Flamelo 81, nossas redes, assiste até o final, não pule se quer uma parte Porque tem muita informação do nosso Mengão Flamengo que terá a última semana livre de treinos para encarar o Palmeiras, domingo Dia 12 de setembro, no Allianz Parque, é o retorno do Campeonato Brasileiro Segundo turno e o Flamengo vai com tudo Esse jogo é tão importante, mas tão importante, que o Palmeiras tem 35 pontos e o Flamengo tem 31 Caso o Flamengo vença o Palmeiras lá na casa deles, o Flamengo coloca aí um ponto de diferença Só que tem um detalhe, o Flamengo tem dois jogos a menos do que o Palmeiras Então é um duelo muito importante do Campeonato Brasileiro Para o Flamengo é vencer ou vencer para encostar de vez aí no Palmeiras e no Atlético Mineiro Que é o líder, lembrando que o Flamengo tem dois jogos aí, a menos Grêmio e Atlético Paranaense Tem também o Atlético Goianiense, mas em relação ao Palmeiras são dois jogos aí de diferença Até porque o Palmeiras também tem jogo atrasado O atacante Bruno Henrique é o único jogador que preocupa E é o único atleta que está aí no DM, Departamento Médico do Clube O Bruno Henrique ainda não teve contato com bola, ainda não treinou no campo do CT Jorge Lá, o Nidrobu Ele continua realizando atividades específicas na academia E esse jogador está sendo preparado para o primeiro duelo decisivo contra o Barcelona aqui no Brasil Esse jogo vai acontecer no dia 22 de setembro, semifinal da Comebol Libertadores da América A gente precisa muito do Bruno Henrique nessa reta final, são jogos importantes O Bruno Henrique tem o espírito da Libertadores, assim como o Gabigol, a Rascaeta Enfim, então a gente precisa muito do Bruno Henrique Vamos preparar ele para esse jogo decisivo, dia 15 O Flamengo tem outro jogo também contra o Grêmio Mas tem uma vantagem enorme, venceu fora de casa por 4x0 E pode perder por até 3 gols de diferença Mas a gente quer ganhar o Grêmio de novo aqui no Maracanã No dia 15 é o jogo da volta das quartas da Copa do Brasil E o Flamengo terá um mês de setembro decisivo entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil Mas vamos falar aqui de mercado da bola Porque mais um zagueiro foi oferecido ao Flamengo Uma informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande do jornal O Dia E o zagueiro argentino Gaston Campi foi oferecido ao Flamengo Eu vou trazer aqui informações sobre esse zagueiro Segundo o Josa, que conhece muito o futebol sul-americano O Josa disse o seguinte, inclusive o Josa já participou aqui do canal Raflamelo em live Para falar do Olímpia O Josa tem um canal aí no YouTube E ele destrincha aí o mercado sul-americano, os jogadores, os times Ele falou que é um excelente zagueiro E chegaria para ser titular O Josa é especialista aí em jogadores sul-americanos O zagueiro Gaston Campi tem 1,93m, é canhoto e tem 30 anos O jogador está sem contrato desde que deixou o Travzonspor da Turquia O que eu sei dessa situação é que ele está negociando com o Penharol Quase que acertou com o Tigres do México E não interessou ao Flamengo Esse nome quando chegou lá no Sim, Centro de Inteligência e Mercado O Flamengo não avançou, não sinalizou positivamente Não procurou saber valores É um jogador que pode ser contratado Mesmo a situação do Davi Luiz Porque ele está sem clube Jogadores sem clubes podem chegar a qualquer momento Mas o Flamengo não se interessou Curiosamente é o terceiro zagueiro que vaza para a imprensa Que é oferecido por meio de empresários Os empresários sabem que o Flamengo está aí tentando fechar o contrato do Davi Luiz Mas já virou novela E aí começam a oferecer os seus atletas para o clube E antes do Gaston Camp O Jamerson também foi oferecido, não avançou E também o zagueiro em São Paulo, o Maicon O Flamengo também não avançou nessa questão E os dirigentes sempre falam Olha, todos os dias muitos nomes são oferecidos Mas seria aí um zagueiro interessante O argentino Gaston Camp Que começou a sua carreira no Racing Mas o Flamengo não avançou E não tem interesse na contratação desse jogador Vamos aqui trazer em relação ao Arrascaeta Porque ele virou sensação lá no Uruguai E muitos críticos antes dessa partida de ontem Falavam assim, como é que pode o Arrascaeta só jogar no Flamengo No Flamengo ele é campeão de tudo Faz gols, dá assistência É sempre o melhor em campo e tudo mais E na seleção uruguaia não acontece nada Como é que pode? Olha, o Arrascaeta calou a boca de muita gente Calou a boca dos críticos Só ontem ele meteu dois gols E são três gols em dois jogos O Arrascaeta, que virou capa de todos os jornais lá do Uruguai Isso aí é ruim para o Flamengo Porque valoriza ainda mais a situação dele dentro do clube E o empresário, o que acontece? O empresário cresce o olho O empresário dele, todo mundo já sabe Não vou nem aqui colocar adjetivos no Daniel Fonseca Que é representante do Arrascaeta E cobra ao Flamengo 25% Entre 5 a 7 milhões de euros Para o Flamengo comprar a parte do Defensão Esporte O Flamengo já disse que não vai comprar Então virou aí essa briga na questão da renovação de contrato do Arrasca O Flamengo quer ampliar esse vínculo até o fim de 2025 Já acertou com ele bases salariais Vai dar um bom salário para ele Vai aumentar em muito o salário do Arrascaeta Vai ser um dos maiores salários do elenco Só que o empresário está barrando aí essa renovação Por conta dos 25% Ainda mais ele arrebentando na seleção uruguaia Imagina o que vai acontecer Deixa eu trazer aqui uma informação do Gabigol Porque teve um enfermeiro aí do Flamengo Que trabalha diretamente com os jogadores E também com o Gabigol E revelou uma superstição do craque É rapaz, o Gabigol é cheio de manias Mas ele revelou aí uma delas É a faixa que o Gabigol utiliza na mão O artigo é utilizado geralmente como proteção E virou uma verdadeira superstição aí do camisa 9 Segundo Alex Ribeiro, que é enfermeiro do Flamengo O Gabigol começou com a superstição Depois de uma lesão Mas acabou dando sorte E ele levou adiante o hábito Além disso, a faixa na mão é sempre feita pelo profissional O Alex sempre faz aí Todo jogo tem uma faixa diferente E aí ele começou a usar essa faixa no braço Após uma lesão e teve que imobilizar o local Ele gostou de usar É um acessório legal E tem dado sorte aí Pro camisa 9 do Flamengo E sempre você acompanha os jogos Você vê a proteção branca aí na mão dele O atacante soma 97 gols com a camisa do Flamengo Está quase chegando aí ao centésimo gol E a situação do Brasil e Argentina No jogo suspenso A FIFA divulgou mais uma nota oficial E eu vou ler aqui para os senhores A FIFA lamenta as cenas anteriores À suspensão da partida Entre Brasil e Argentina Pelas eliminatórias Da Copa do Mundo Que impediram milhões de torcedores De desfrutar de uma partida entre duas Das mais importantes nações de futebol do mundo Os primeiros relatórios oficiais Da partida foram enviados à FIFA Essas informações serão analisadas Pelos órgãos disciplinares Competentes E uma decisão será tomada No devido tempo A gente não sabe o que vai acontecer Em relação a esse jogo Mas se tiver uma nova data FIFA Uma nova partida entre Brasil e Argentina É capaz de desfocar o Flamengo E a CBF Não conseguir paralisar a competição Porque já fez isso E já está toda enrolada São três jogos do Flamengo Adiados Grêmio Atlético Paranaense E Atlético Goianiense Então se tiver mais um Brasil e Argentina Vai ser osso E é um assunto que está gerando Muita preocupação dentro do clube Grande abraço A gente volta a qualquer momento Com novidades do nosso Mengão Bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo Saudações rubro-negras E aí även Ótimo Então E aí Obrigado.